Mesmo que não haja mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Eu não quero estudar, essa merda não me faz bem Posso ouvir os problemas que afetam minha mãe Nascendo um pra esquecer dela Mas não tem como esquecer ela Acho que ela me jogou, espero que não venha mais ninguém Ah, eu tenho você só pra mim Não quero ficar sozinho Isso daqui não é bom pra mim Eu não quero estudar, essa merda não me faz bem Posso ouvir os problemas que afetam minha mãe Nascendo um pra esquecer dela Mas não tem como esquecer ela Acho que ela me jogou, feitiço Queimando droga, eu tô fazendo play Lá na blunt eu jogo em cemidão Todo dia eu tô no mesmo cor Porque a de galo deixa os cria-fost A de galo faz que saca o foste E sabe que explica o mesmo que não haja mais ninguém De quem só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Eu não quero estudar, essa merda não me faz bem Posso ouvir os problemas que afetam minha mãe Nascendo um pra esquecer dela Mas não tem como esquecer ela Acho que ela me jogou, feitiço Não venha mais ninguém Aí eu tenho você só pra mim Não quero ficar sozinho Por isso do meu lado eu tenho radinho Quer pros guiar, meter bala, se esgana, tenta subir